Huuuuii Pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim Eu não posso ser visto por nenhum treinador Ufa menos um menos um Não posso ser visto por nenhum treinador Espero que tenham gostado do vídeo Fui, brincadeira Pessoal, hoje vou fazer uma coisa lendária Para quem viu os spoilers É, é exatamente que vou fazer isso Vou fazer isso que vocês viram Dá para fazer isso É Ok, ok Ok, ok Oh, 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 ok Eu vou combateeer Cheguei Cheguei à noite Durante a noite Chega-se sim E pronto, pessoal Ainda como não tenho ainda um minuto Eu posso ir buscar a minha rival Mas vou dar vida aos meus Pokémon primeiro Vender tudo o que tenho E comprar mais Comprar Muita coisa Vou levar a minha rival por todos os sítios do mundo Para quem viu os spoilers Já sabe o que é que eu vou fazer Vou buscar já a minha rival Mas pessoal Diga-me aí uma coisa Eu não pedi para fazer isso Eu não pedi para fazer isso Ok, interessante Espera, espera Esqueci-me de uma coisa Eu não quero nada disso contigo Eu não quero nada contigo Eu quero é Que tu Te juntes à minha time Oh, sobrinha Posso levar ela? Obrigado Ela te deu Eu te desejo boa sorte Sabes, dizem, sabes? Então, bora E, antes de a gente ir Vamos Vamos comprar Vamos às lojas Vamos à loja juntos Vamos ao Exatamente Vamos lá Eu nunca levei ninguém para o elevador Então, já Vou tentar levar alguém para o elevador Deve ser o primeiro andar Vamos lá Ah, já estou no primeiro andar Ok, pois é Eu gosto de andar de elevador Com ela, basicamente Ela é bem fofa Ah, ora bem Não Está aqui só Está aqui Magspotian Preciso disto No máximo De Exatamente Eu vou vender alguma coisa Minha Vou Vou vender isto Não preciso disto 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 E desta desgraça Insagerada Então É Talvez eu preciso disto Não vou precisar De tanto Big Pearl Vou vender O que é que dá mais para vender A Master Ball Nem pensar Nem um Só se for um doido Queira vender uma Master Ball Ah, e já agora Ok, não há nenhuma loja que venda Max Revive Vamos lá ver Talvez haja no outro andar No próximo andar O que é que tu estás a achar das compras, besta? É muito divertido Mas tu não ajudaste nada Não, isto é para a casa Ok, isto é para a casinha Isto também é para a casinha Então, já Isto também Isto é a edição de temos Não vou precisar de temos Por enquanto Agora, vamos lá ver o que é que nós temos aqui Itens de batalha Também não vou precisar Não sou muito bom de utilizar isso Não sou pessoa de Ah, isto é incenso Itens de batalha Leftover Vou levar Para aí uns Vou levar dois Tipo poison, não Vou equipar num texto Talvez Ah, ok Acho que já tenho tudo Mas vou ver se Alguma destas Vende alguma coisa Ah, aqui é em pedras Então não vou precisar disso Aqui deve ser de pokeballs E etc É exatamente isso Tem todas as pokeballs do jogo Quase todas Vamos para a liga Vem comigo Ah, espera Esqueci-me de uma coisa Flamboar Será que dá para participar Num evento lendário com ela Nunca se sabe Ok Olá, tudo bem? Há quanto tempo? Eu vou comprar um revive Basicamente 23 revives Ah, ok Ok Abrem a porta para nós Isto está a ser muito bom Como tu és forte Então vou utilizar O mic Vou usar O Ele E vou usar Ele PAM 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 Fizeste que ela aumentasse o seu ataque Mas isso não vai adiantar quase nada Flash Canyon Esse é um jogo um pouco assustado mas tudo bem Flash Canyon O gão está todo focado sem mim é? Coisa maravilhosa Mas que coisa linda Exatamente Linda menina Exatamente besta Agora bora tratar do resto Estiveram a focar em mim mas quem vai focar em vocês? Exatamente Ótimo faz um bom trabalho Vai Scyzor É contigo? Scyzor Scyzor É Já estava à espera dessa Ok ok Não foi boa ideia de trazê-lo mas Ao menos arranjou um bocadinho de extração Para serem muito mais fracos do que nós O que é que vocês trazem? Quais os vossos itens? Ok Itens de batalha Ótimo Vai Zoroark Foi sem piada não foi? Foi sem piada não foi? Exatamente linda menina Muito bem Já estamos a começar a nos entender melhor E achas que isso vai funcionar alguma vez? Fim Vou jogar Fim 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 Hum. Ótimo. Deixe-te de terminar com ele não, mas eu trato do resto. Pronto. 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 Vamos dar um pouco de itens de batalha. Pronto. Pronto. Nos bosses. Pronto. 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 Ah, pois é. Revive. Vou dar revive ao Mike. E vou dar revive ao Jeff. Agora vou dar Max Potion. Mas antes, vamos ir. Vamos embora. Não fico só a olhar para trás. Aquel time já era. Vamos salvar? Vamos lá. Espíritas. Espíritas. Poisoned Fang. Um. 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 É o último aviso Não quiseram saber Eu vos avisei Desistam ou morrem Desistam ou morrem Não vos aviso mais vezes nenhuma Último aviso Desistem ou morrem Mais uma vez Eu vos avisei Para vocês Se retirarem Mas vocês não estão a dar ouvidos Especialmente tu Líder de ginásio Especialmente tu Como é que te chamas mesmo Um membro da elite dos quatro Da elite four Acho que a termosia é muito mais forte Do que sei lá o que Pronto já está Overkill Do que sei lá A única chance que vocês têm A única chance que vocês têm de recuperar Eu recuido do outro Crobat Isso não vai valer pena mas tudo bem Isso não vai valer Ah mano porquê desistam Desiste logo mano Desiste 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 Só desiste Só desistam Por favor Só desistam Sublinite Ótimo Vamos salvar Exatamente Salvar é muito bom Dar vida Vamos dar vida Ok Max Potion Pronto Acho que já está tudo Pronto E pronto pessoal Vou cortar já esta metade Para não ficar muito comprido Mas Espero que tenham gostado desta primeira parte E Já volto Oi pessoal Tudo bem com vocês Espero que sim O que que eu falo é o Leviathan Estou noutro sitio Para testar Se eu fico bem Noutro sitio Se O que que vocês acham Do Do ambiente Do áudio E etc Ok Como eu vou enfrentar Ai não trouxe nenhum pokémon tipo foco Mas eu trouxe Eu posso Simplesmente Trazer um Pecípico Por Para isto eu vou precisar Dos mais fortes Porque Ela não é pessoa de Amém. Eu não trouxe nenhum pokémon tipo fogo, então vai... Acaraças, Zoroak, Sylvian... Exatamente, mata-o! Ela aguenta muito ataque! Ele aguenta muitos ataques! Ok, se ele aguenta muitos ataques, então... O Maite deve aguentar pelo menos! Ok, vou usar revivo! Vou ter que usar revivo! Vou ter que usar revivo! Não! 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 Desculpe-lhe pessoal! Vamos lá! 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 Tenho que livrar já dele! Para você não! Vamos lá! Não! Ok então para isso eu preciso de uma coisa pessoal, preciso do mic, pronto, assim todos vão estar mais fortes do que eu, especialmente a minha parceira vai estar um bocadinho mais forte, 4 níveis, mais forte, assim não vamos perder contra eles, vocês tratar deles? Ok, usa Pacific nele, ótimo, bom trabalho de equipa pessoal, bom trabalho de equipa Isso, avó, log Exatamente Isso, 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 conseguimos se livrar de um Voltei pessoal Deixem só configurar isto, porque isto não está muito bem Luto e luzes, câmara e, luzes, câmara e velocidade Luzes, câmara e velocidade Eu não sei o que está a meiaar Deixa eu comer Exatamente... Destrói-a... Destrói-a... Isso... 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 Não foi bem pensado, mas... Ah, que burro. Esqueci um tanto de revivo. Abreu-a... Abreu-a... Vamos lá. Ok. Zoroak, volta. Ué, Maria. Isso mesmo. Ok. Agora tu vês. Todos os coisos a chegar ao final, pessoal. Vão chegar ao final deste combate maravilhoso. Vamos lá, docinho. Estou pronto para tudo. Enfrentar o campeão, hã? Dragon Claw. Não tenho nenhum que aprenda Dragon Claw. Então vou reviver. Ora bem. E aí, já tem Max Potion. Não, 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 não. Ok, para este combate vou precisar dos meus mais resistentes, então isso quer dizer que vou precisar de, já sei qual é que vou usar, já sei qual é que vou usar. Blastoise e Jeff. Ok, bora. Ótimo. Garchomp. Eu sei como o Garchomp pode ser difícil, então é melhor deixar livrar dele. Garchomp. 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 Ok Para o ultimo combate vou precisar do Crobat Mas talvez possa precisar do Jeff Vamos lá pessoal Ultimo combate Vamos lá 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 Hum. Boa estratégia. Gostei. Agora gostei. Jeff é contigo. Steel Wing. Ok, eles já estão focados todos em mim. Ok. 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 Isso. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente. Ok, perdi. Mas... Hum... 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 Compartilhem, deixem o vosso like Comentem E uma nova jornada vai começar daqui a pouco Só basta verificar se eu captrei todos os lendários Mas subscrevam, compartilham, deixem o vosso comentário E deixem o vosso like também, basicamente É porque isto não foi fácil Não, não foi fácil Podem estar a dizer que foi fácil, mas não foi Não, não foi não Podem estar aí, mas não foi fácil Agora vamos apreciar o resto do momento Enquanto eu respiro um pouco Foi fácil, um bocadinho fácil O DarkCourChip foi um bocadinho mais um bocadinho Parece que o jogo bugou Pronto, resetar E pois é pessoal, podemos criar a nova série Podemos criar a nova série, olha aqui a nova série Na Game Plus Olha quem está aqui com a gente Já podes ir para casa Tchau Já podes ir para casa, obrigado por tudo Pois é pessoal, conseguimos tirar o suco O que é que tu queres? O que é que tu queres? Já não chega a me ter se... Estás aí com o rodéis Ainda bem que foste embora De quem precisa de ti Eu vou tentar dizer... Amulet Coined A roda vai ser bem útil Hummm Ok, vamos lá para... Receber o nosso Metacross E eu vou provar Antes de acabar Eu vou provar que dá para capturar sim Metacross Eu vou provar que sim Dá para ter o... Metacross Ou... Beldon Ok pessoal Vamos já para... Lily Cove E verificar se dá para capturar mais algum lendário Tenho de verificar Eu não posso estar aqui A zerar A zerar depois Não fazer nada Eu não estou a acreditar nisto E pronto pessoal O vídeo vai ter que ficar por aqui Espero que tenham gostado E fui!